Quero Voltar Ao início de tudo Encontrar-me contigo, Senhor Quero rever meus conceitos e valores Eu quero reconstruir Vou regressar ao caminho Vou ver as primeiras obras, Senhor Eu me arrependo, Senhor Me arrependo, Senhor Me arrependo, Senhor Eu quero voltar ao primeiro amor Ao primeiro amor Eu quero voltar a Deus Eu quero voltar ao primeiro amor Eu quero voltar a Deus Eu quero voltar ao início de tudo Encontrar-me contigo, Senhor É pra Ele Pode ser da garganta, não tem que ser lá de dentro Quero rever meus conceitos e valores Eu quero reconstruir Cante crendo no milagre A nossa oração nesses dias foi que acontecesse um milagre na tua vida nessa noite Que você não saísse daqui do jeito que eu saísse Mas que algo poderoso de Deus acontecesse na sua vida Só vale a pena se faça, Senhor Só vale a pena se faça, Senhor Só vale a pena se faça, Senhor Por cantar, por gravar Só se acontecer algo, Senhor Eu quero voltar ao primeiro amor Eu creio que você pode ser curado Eu creio que você pode ser curado, curado nesse lugar Talvez você venha nesse lugar Ou você está assistindo a gente ao colocar uma enfermidade ou você está assistindo Eu creio que você pode ser curado puede ser curado Eu creio que você pode ser curado você veio aqui com a necessidade, fez que precisamos de uma curva. Mas eu queria desafiar você a crer. Porque a Bíblia diz assim, crê em sua mente. Não pergunte. Você pode até questionar porque nós somos humanos, né? Mas existe tempo determinado para todas as coisas, no céu, embaixo do céu. Existe tempo determinado para todas as coisas. Nós cremos que nós não viemos aqui somente para gravar. A gente nem está preocupado com isso. A gente falou com o pessoal da técnica. Se vira e faz a parte de vocês. Nós vamos fazer a nossa parte. Deus deu uma equipe muito legal para a gente, para que a gente pudesse ficar à vontade para poder fazer isso, falar com vocês, conversar com vocês e desafiar você a crer. A crer.